E olha, a Polícia Civil prendeu dois homens suspeitos de abusar de mulheres. Um dos casos suspeitos se envolveu num acidente de trânsito. Quando os envolvidos iam combinando o acerto do veículo, a mulher entrou no carro do homem pra ir até um despachante. No caminho, ela teria sido violentada. Vamos saber mais detalhes com a delegada Amanda Menus, que tá ao vivo aqui conosco. Delegada, bom dia. Conta pra gente como que a polícia descobriu todo esse esquema. Bom dia. Maria, nesse caso que você tava relatando agora, a vítima procurou a Polícia Civil depois de alguns dias dos fatos, porque ela demorou até pra processar tudo que havia acontecido. Então, ela procurou a Polícia Civil e relatou que depois desse acidente, o homem a convenceu de entrar no veículo dele pra ir até esse suposto despachante. Mas no meio do caminho, ele parou numa obra de uma construção que era dele, inclusive, e a convenceu de entrar nessa residência. E aí, lá dentro, ele já iniciou as ameaças, né? Ordenou que ela ficasse calada. Não tinha nada pra fazer dentro da obra. Realmente, o intento dele ali era criminoso. Ele abusou sexualmente dessa mulher, cometeu o crime de estupro mesmo. E aí, ainda quando ela saiu desse local, ele disse a ela que ela deveria realizar esse ato mais vezes com ele ainda pra quitar a dívida. Ô, delegada, e aí essa mulher foi quem procurou a polícia? Sim, a própria vítima procurou a polícia, ela estava ainda envergonhada. Isso é uma questão que a polícia tenta bater muito na tecla, que o estupro, os crimes sexuais, eles não são necessariamente aqueles que a gente vê na televisão, sempre nos filmes, né? Que a abordagem já é violenta. Não é necessariamente assim. Muitas vezes, a vítima, ela é enganada, ela é colocada dentro da narrativa do autor, convencida a ir até onde o autor pede, solicita, e aí somente depois que ela percebe que está sendo vítima de um crime. Inclusive, muitas vezes, o início do ato sexual é consentido. E é importante dizer que a partir do momento que a vítima nega ou pede pra que pare e o autor não para, também estamos diante do delito. Então, essa vítima demorou pra se perceber como vítima somente pelo fato de ela ter entrado voluntariamente no veículo. E muitas vezes, ô delegada, esse estupro acontece até mesmo num relacionamento, né? Se a mulher não quiser, ela não tem que ser obrigada a manter uma relação sexual, mesmo que seja com um parceiro, não é? Exatamente. A relação afetiva não impede a prática do delito, né? Então, o início consentido e depois tornar-se forçado é o estupro, dentro do relacionamento também é o estupro. Então, precisa ser desmistificada esse conceito usual que as vítimas têm de estupro pra que elas sejam encorajadas. Essa vítima mesmo demorou pra convencer-se de fazer o registro, pois achou que, de alguma forma, ela teria colaborado, ela teria sido ali conivente com esse delito, né? E que seria uma culpa dela, né, delegada? Porque, na verdade, a gente percebe, a gente sabe que, muitas vezes, a ideia, no geral, da sociedade é de que a mulher deu abertura, a mulher usou aquela roupa, a mulher permitiu, então a culpa é da mulher e, muitas vezes, por isso, ela tem vergonha, né? Porque, naturalmente, eu imagino que a mulher já deve se sentir imunda, né, após um crime como esse. Delegada, só pra gente esclarecer, e esses homens, eles também são suspeitos de outros crimes de violência sexual ou não teriam passagem pela polícia? Esse autor, especificamente, ele tem passagem pela polícia, mas outros crimes, inclusive relacionados à arma, né? Então, foi até por esse motivo que a polícia civil representou pela prisão, acreditando que ela poderia estar em risco, devido ao fato de ele já ter falado pra ela que ela deveria ainda praticar esse ato mais vezes, como forma de pagamento, esse fato da arma, mas de crime sexual, a polícia civil não tem notícia. Tá bom, delegada. Obrigada, viu, pelas informações. É importantíssimo a gente orientar a população em relação a isso. Não é sempre que começa com violência. O estupro, ele pode começar, ele pode acontecer numa relação afetiva ou até mesmo numa amizade. E se a mulher, mesmo tendo iniciado, se ela não quiser mais, é um direito dela de dizer não e de ser respeitada por isso. Mais uma vez, obrigada, viu, delegada? Parabéns pelo trabalho de vocês. Obrigada, bom dia. Bom dia, que linda ela, né? Bom dia, bom dia. E aí